Bom, galera, aqui eu cometi uma pequena falha Olha só, aqui onde eu coloquei propriedade background Procurem por enquanto colocar background color, tá? Mais pra frente vocês vão entender por que isso, tá bom? A propriedade correta é background color Apesar de que funcionou utilizando apenas background Mas evitem por enquanto colocar somente background Procurem colocar background color dessa forma aqui, tá bom? É isso aí, obrigado, até a próxima